A GoPro HD Hero é a câmera fotográfica ajustável de mais alto desempenho do mundo, com vídeo HD de 1080 pixels. Em termos simples, é uma câmera que pode ser montada em praticamente qualquer coisa. Pranches de surf, capacetes, skates, bicicletas, carros, ou até em você mesmo, em pulseiras, faixas de cabeça, cintos, as possibilidades são infinitas. Nós conversamos com o criador e proprietário Nick Woodman na Interbike em Las Vegas, e ele nos falou mais sobre a GoPro. A ideia da GoPro veio da minha vontade de conseguir tirar fotos dos meus amigos enquanto estava surfando. Eu projetei a primeira câmera GoPro, não como um produto para vender, mas foi para mim mesmo. Eu ia participar de uma viagem de surf por cinco meses, e tinha essa ideia há alguns meses. Então eu decidi que, de jeito nenhum, eu ia voltar da viagem sem imagens do surf, da minha primeira experiência na água. Então, antes de viajar, eu peguei emprestado a máquina de costura da minha mãe para criar os primeiros protótipos da pulseira. E, antes de viajar, eu percebi que tinha ficado muito bom. Independente de conhecer ou não a GoPro, você já experimentou o que ela pode fazer, pois a câmera mudou completamente a mídia. Quase todos os programas de esportes radicais e reality shows utilizam uma. Imagens do ponto de vista de uma pessoa ou de um carro, os resultados da GoPro estão por toda a parte. Em todos os canais e formas de mídia, criando uma experiência imersiva jamais vista. O mais incrível foi quando estávamos desenvolvendo a GoPro. E eu tinha acabado de surfar. Isso eu nunca vou esquecer. Eu estava numa prancha longa, surfando ao lado de um penhasco, que ia até a água. E aquilo foi lindo. E quando eu voltei e mostrei o filme para minha esposa, na nossa TV HD, nós ficamos olhando aquilo tudo. E eu disse, isso não parece amador. E tem outra. Fomos nós que fizemos. A GoPro registra quase duas horas e meia em uma única carga e até nove horas em um cartão SD de 32 gigabytes. A GoPro é a prova d'água até 55 metros. A prova de choque e é protegida de rochas e outros perigos por uma capa removível em policarbonato. Como pode ser tão simples e tão incrível? Nick explica a origem do nome GoPro. Ah, o nome. Um dia eu estava acampando no meu Volkswagen 74, no norte da Califórnia, terminando a patente original da câmera de pulso. E no início, a GoPro era direcionada ao surf, como uma câmera de pulso para surfistas. Então eu pensei, o que que todo surfista quer fazer? O sonho de todo surfista é se tornar profissional. Em inglês, GoPro. E a GoPro moderniza ainda mais a tecnologia de câmera com o sistema 3D. Ao combinar duas câmeras HD Hero num único corpo, você tira fotos 3D. A caixa recebe as duas câmeras e você as combina com um cabo de sincronização, que obriga as duas câmeras a atuar como uma, criando imagens em 3D. Basta apertar o botão para que as duas câmeras sincronizem as imagens em 3D. Então, se for surfar uma onda gigante e andar de bicicleta numa trilha acidentada ou fazer paraquedismo, tudo isso pode ser filmado em 3D. Uma empresa que nasceu de uma câmera costurada a uma pulseira de tecido, reuniu tecnologia de ponta e a inovação para criar câmeras que permitem que consumidores e profissionais captem imagens de forma mais direta e imersiva. Uma Associação Uma assouldade de sungu eidores e cantar o essa período como a uma função debilirizar. Uma das trecho sudden que não entendeu que antes dessainger, A 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 B A A A A B A B A A B B A A B A A B Que A A A B A A B A A B A A B A A B A B B A A B A A B A A A B A A B A B B A A B B A A B A A B A B A A B A B A